Dica rápida por aqui hoje, 3 erros que atrapalham a fertilidade do casal. Olá, eu sou Maria Angélica, Nutridas Mamães, seja muito bem-vindo a este canal maravilhoso. Quero te convidar também para se aventurar pelo meu site www.nutridasmamães.com cheio de informações relacionadas à programação metabólica. Se você nunca ouviu esse termo, corre lá e confere, porque tem muito a ver com você. Se caiu aqui de paraquedas, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho das notificações e deixar um oi aí para mim nos comentários. Eu confesso para vocês que nem sempre agora eu tenho conseguido responder, porque são muitas mensagens, mas sempre que eu consigo entre umas consultas e outras, eu venho aqui para responder vocês. E hoje, gente, a dica é muito simples, parece que são coisas muito óbvias, mas eu acredito que ela pode sim estar trazendo um prejuízo para a fertilidade do casal. A primeira dica que eu queria trazer aqui, gente, é o uso de lubrificantes. Infelizmente, muitas mulheres são muito ressecadas ou têm uma lubrificação não tão adequada. Então, aí é que, óbvio, existem variáveis que a gente precisa levar em consideração desde o parceiro, né, galera? Vamos combinar, mostra para ele, pica só essa parte do vídeo, printa a tela, manda um link, não sei como. Mas, amigos, eu preciso que vocês ajudem. As mulheres, elas têm um ritmo um pouco diferente, é um fogãozinho, uma lenha, mas depois que pega fogo, gato, aproveite. Mas, por gentileza, garanta que a menina, que a sua esposa, que a sua companheira, que a futura mãe, seu filho ou filha, esteja bem lubrificada para que essa relação sexual aconteça de maneira adequada. E aí, infelizmente, por conta dessa questão da lubrificação, muitas utilizam de lubrificantes. Eu sei que parece até mais gostosinho e tal, mas a maioria absoluta dos lubrificantes, gente, tem uma quantidade enorme de toxinas, desde açúcares, né, tipos de açúcares, corantes, aditivos químicos, que não são interessantes para aquela mucosa vaginal. A nossa mucosa, ela absorve absolutamente tudo, ela é uma pele muito fina e que faz essa troca. Até por isso, a gente tem tanto prazer naquela região. E aí, é óbvio que é interessante que, no momento da relação sexual, eu não tenha fricção acontecendo. Principalmente porque, se há fricção, eu gero lesão. E se machuca, primeiro, a mulher tem dor. Pera, tem relação sexual com dor? Não pode. Segundo, que gera machucados mesmo. E se gera machucados, eu tenho inflamação. Inflamação. Eu tenho ativação do sistema imunológico, ativação do sistema imunológico, eu prejudico e muita fertilidade. Então, óbvio que nós, primeiro, temos que estar bem lubrificados. Mas não com o uso de lubrificantes. Olha a dica, olha a dica, olha a dica, olha a dica. Vamos lá, gente. Óleo de coco na periquita. Fechou. Compre um óleo de coco orgânico e use nessa periquita, nessa vagina. Todas as vezes que você quiser, você pode usar até durante o dia. Para mulheres, inclusive, que têm um pH vaginal alterado, com a presença de muita candida. A gente pode, sim, utilizar um pouquinho de óleo de coco, porque ele tem uma capacidade de melhorar esse pH e, automaticamente, melhorar o desenvolvimento de fungos e bactérias ali. Então, ele controla essa microbiota vaginal. Super interessante. Não aos lubrificantes, sim ao óleo de coco. A segunda dica, rapidinha, que eu queria trazer para vocês aqui, é em relação à frequência sexual. A mulher quer engravidar de qualquer jeito. Ó, pau na mula, ripa na chulipa, todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia. Não posso olhar para a mulher que nós estamos lá. Isso não vai dar certo, gente. Apesar dos homens virem preparados para povoar uma humanidade inteira, um planeta inteiro, gente. Porque é isso, né? São muitos espermatozoides. Em cada momento de ejaculação, a gente sabe que essa produção, ela acontece e ela acontece numa velocidade, é muito mais rápida do que a mulher ovula. Tanto que nós ovulamos uma vez por mês. Mas os meninos, não. A cada três dias, a gente já tem todo um renovo desses espermatozoides. Mas o que acontece é que os espermatozoides, ele é uma célula muito especializada. Ele tem uma demanda de muitos nutrientes altíssima para que ele seja um gameta de boa qualidade. Então, para melhorar, aumentar essas chances de uma gestação acontecer, a minha sugestão são relações em dias alternados. E assim, minimamente duas vezes por semana, para quem quer engravidar, né? Considerando aí uma intensificação no período fértil. Se você souber cuidar já do seu ciclo menstrual, se você souber olhar para ele, e você vai saber a janela de oportunidade nos próximos dez dias que encobrem esse momento do teu período fértil. E nesse período, a gente pode intensificar em dias alternados. Isso porque vai dar tempo para esse corpo realmente preparar bons espermatozoides. A gente tem que ajustar essa questão do zinco, que é extremamente importante para esse espermatozoide. E assim, a gente acaba potencializando as chances. Não é que ter relações todos os dias vai te impedir de engravidar. Mas pelo que eu gosto, pela minha orientação e pela minha prática, e o que eu revejo de resultado, relações sexuais em dias intercalados, quando a mulher está com seu período fértil ajustado, são mais suscetíveis a darem positivo. E a terceira dica, ninguém espera. A terceira dica, ninguém imagina. Mas, infelizmente, gente, o uso de medicamentos de maneira descontrolada. Porque vamos combinar assim, o cara quer ter um filho, mas ele está todo destruído. Está obesidade, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, ele é fumante, bebida alcoólica, não dorme bem e tem um nível de estresse alto. É uma bomba relógica. Mas o médico, por ser responsável por esse coração dessa pessoa, avalia os exames e fala que está com colesterol alto. E esse colesterol precisa baixar, porque, afinal de contas, ele tem risco cardíaco. O médico automaticamente introduz o medicamento para poder abaixar essa concentração de colesterol. O grande problema aqui é que colesterol, apesar da gente entender que existe todo um padrão de interpretação desses exames, não é de maneira aleatória que a gente faz isso, O colesterol, gente, ele é fundamental para a fertilidade. Então, se eu não tenho colesterol, toda aquela transformação em testosterona, a gente passa por pregnenolona, diídro, todas aquelas características hormonais, que eu não vou nem elencar aqui, porque vocês vão olhar muito técnico, para que vire testosterona não acontece. E aí o médico passa um remédio, por exemplo, que já automaticamente impede a absorção de gorduras e nível intestinal. Então, automaticamente esse homem vai ter baixa produção de testosterona, que é o único hormônio, digamos assim, é o hormônio mais importante na produção dos espermatozoides. Então, os medicamentos, principalmente os de uso contínuo, aqueles em que o cara não quer mudar a vida, nem a mulher, porque também temos mulheres com esse problema, mas não querem mudar a vida e querem usar o medicamento, esses são os piores. Uma outra coisa que pode prejudicar aqui a fertilidade são mulheres alérgicas, que têm que fazer o uso recorrente de anti-alérgicos, anti-histamínicos. Existe uma correlação negativa aqui do muco cervical com a qualidade desse muco cervical. Então, mulheres muito alérgicas tendem a ser menos férteis, não apenas por conta do sistema imunológico, mas por conta da utilização do medicação contínua, que não vai ser interessante de jeito nenhum para a fertilidade. E o último, que eu até acredito que as pessoas têm sido um pouco mais coerentes em relação ao uso, que são os antibióticos. Óbvio que tem pessoas que o antibiótico salvou a humanidade, a gente entende que ele foi muito importante, mas o uso é desregrado, o uso é sem consciência da relevância daquilo, ele altere muito a nossa microbiota intestinal. E aí, quando eu penso em microbiota intestinal, automaticamente eu vou pensar que ficamos vulneráveis isso em relação à nossa imunidade. E gestação com uma imunidade alterada, gente, não é boa. Nem quando ela é hiperestimulada e nem quando ela é hipoestimulada. Se ela é hiperestimulada, geralmente aumenta muito as células NK, por exemplo, e elas vão trazer um prejuízo para a fixação e para o crescimento desse bebezinho lá no seu endométrio. Se você tem uma imunidade baixa, automaticamente você fica muito vulnerável a gripes recorrentes, a doenças de uma maneira geral, a contaminações com o ambiente. E isso para quem quer engravidar também é muito ruim, porque o bebezinho depende de toda a tua carga imunológica para ele ser saudável. Então você coloca a vida do bebezinho em risco. A solução para esses problemas todos, gente, é parar. Não concentrar apenas em engravidar. Olhar para quem vocês, como casal, são. Olhar para as mudanças que vocês precisam fazer. Peguem, contratem o serviço de uma boa profissional. Se quiserem saber como funciona o meu acompanhamento, é só mandar um WhatsApp. 419-953-628-02. Por lá você vai receber uma apresentação de como funciona o meu acompanhamento. Vai ser um prazer, gente. Depois que vocês fizerem essas transformações todas, aí eu tenho certeza que o corpo de vocês vai conseguir ter um bom gameta, um bom óvulo, um bom endométrio e o bebê virá trazer toda a magnitude do que a maternidade e paternidade representam. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, por gentileza, se gostaram, deem um like nele, né? Deixem aí nos comentários o que vocês ficaram com dúvida. Ativem o sininho das notificações, é claro. Se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de dar uma olhadinha no meu site, o www.nutridasmamães.com. Um beijo pro pessoal do podcast do Positivo ao Nascimento. E nos falamos no próximo, gente. Tchau!